Se é pecado beijar, eu a beijei Se é pecado amar, também amei E ninguém sabe, talvez, o grande mal que me fez Se é pecado esquecer, não a esquecerei Se é pecado beijar, eu a beijei Se é pecado amar, também amei E ninguém sabe, talvez, o grande mal que me fez Se é pecado esquecer, não a esquecerei Não a beijei de propósito, o meu pecado não foi maldade Foram meus lábios maldosos, que nos seus lábios pousaram Foram seus olhos teimosos, que me feitiçaram Foram seus olhos teimosos, que me fez